Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor lá aqui com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que deseja realizar o concurso da Universidade Federal de Rondonópolis, é isso mesmo, edital publicado, edital na praça, provas já agendadas para o dia 26 de novembro de 2023, vamos ver se a data é dia 23, perdão, a prova será aplicada no dia 19, uma semana antes, dia 19 de novembro, e eu digo para vocês que nós aqui da Lá Concurso preparamos a melhor proposta pedagógica, a melhor proposta pedagógica para este concurso, papo reto, se você seguir as nossas orientações pedagógicas, lhe garanto que você irá ficar bastante competitivo, professor, é a partir de quanto investimento, cara, aqui na Lá Concurso é o melhor custo-benefício, aqui você vai ter uma entrega gigante por um preço bastante acessível, a partir de R$ 189,90, o nosso curso básico com legislação para este grande concurso, né? Primeiro, 100% IAD, você faz o seu horário, são videoaulas gravadas em estúdio, cada videoaula tem o seu material de apoio na plataforma própria da Lá Concurso, né? Tem vagas de nível médio, nível superior, são 55 vagas imediatas e mais cadastro de reserva, e os nossos cursos são, é completo, atualizado, ponto a ponto, autodital, acesso imediato, as inscrições começam no dia 5 do 10 e termina no dia 30 do 11, a Universidade Federal de Goiás vai estar realizando este concurso. Aí eu faço um desabafo meu, fiquei bastante triste aí, porque esperava que seja, que fosse a nossa Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT, né? Eu fiquei assim, né? Por que que não fizeram com a UFMT? A UFMT está precisando fazer o concurso, né? Professor, quais são os custos da LAC? Vamos lá, primeiro, conhecimentos como uma legislação, que é o nosso curso de entrada, esse curso serve para todos os concursos, todos os cargos, né? Apenas R$ 189,90. Assistente de administração, 10 parcelinhas de R$ 35,90, que é o nosso carro-chefe aqui da LAConcursos. Técnico de contabilidade, 10 parcelas de R$ 35,90. Administrador, 10 parcelas de R$ 45,90. Contador, 10 de R$ 45,90. Pedagogo e técnico de assuntos educacionais também, por 10 parcelas de R$ 45,90, né? É um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, né? Sete cursos para a Universidade Federal de Rondonópolis, né? Olha aí, edital publicado, né? Edital publicado aí, ó. No dia, a publicação do... Vitória abertura, né? Número 16, aqui de 14 de setembro de 2023, né? Os cargos, aqui para ter uma noção, né? Então nós temos aqui nível médio, né? Os cargos, nível superior, né? Olha aí, bastante cargos aí, tá? Classificação D e classificação E, que é de acordo aí com a lei 11.091, né? 11.091 é a lei que é o plano de carreira aí do magistério e também do técnico administrativo, né? Vem comigo, né? Requisitos e remuneração, né? Professor, 11... Ó, 18 vagas para assistente administração, tá? 18 vagas, né? Uma vaga para técnico laboratório, aí, ó. Laboratório área de simulação clínica, técnico de TI, três vagas, em contabilidade, 40 horas, aqui tem. Professor, salário 2.667. Calma! Aí tá faltando, tá? Tá faltando aí. O incentivo à qualificação, tá? Se você tiver aí uma graduação, se você tiver uma especialização, com certeza, tá? Você poderá utilizar isso e você vai ter o incentivo à qualificação. Tem mais o auxílio alimentação e vai ter também o auxílio aí transporte. Então, não é só isso, de garanto, tá? Não faça o concurso público vendo o salário. Você tem que fazer o concurso público para ser aprovado, assim que funciona a lógica das coisas, né? Vamos embora, né? Explicar para vocês. Administrador aí, ó. Oito vagas para administrador. Mesma coisa, 4.556. Aí você tem todos os agregados que eu já passei para vocês aí, né? Aí tem aqui para arquiteto, tem contador, tem engenheiro do trabalho, tem área civil, analista de tecnologia, tá? E tem outros cargos também, tipo enfermagem também, né? Como é que vai ser a prova, né? Olha, a prova de nível médio, ó. Língua portuguesa, matemática, atualidades, ok? Beleza. Noções de informática, legislação e conhecimentos específicos do cargo, né? Fechou, né? Olha, vamos lá. Nível superior, mesma estrutura, tem saúde pública, mas isso aqui é para a parte da saúde, né? Parte da saúde e conhecimento específico do cargo, 20 questões também, né? Aí nós temos aí, ó, o nível superior, né? Administrador, arquiteto, engenheiro civil, elétrico, segurança de trabalho, pedagogo, produtor cultural e técnico em assuntos educacionais, né? Mesma estrutura do nível médio e 20 questões de conhecimento específico, né? Olha que coisa importante aqui, ó. Para os cargos de nível de escolaridade de ensino superior, a prova terá duração de quatro horas e será aplicada no período matutino, matutino, tá? Ó, matutina de nível superior, né? No município de Rondonópolis, né? Na data prevista no cronograma. Para os cargos de nível médio, né? A prova terá duração de quatro horas e será aplicada no período vespertino, né? No período vespertino, né? No município de Rondonópolis, na data prevista no cronograma, né? Aí, tá? O problema que é o seguinte, né? No dia dezenove, né? Nós temos aqui o concurso de Primavera do Leste. Dia dezenove, salvo engano, nós temos o concurso do Crescio, do Conselho Regional aí de Medicina Veterinária, né? E tem agora da Universidade Federal de Rondonópolis. Então, dia dezenove vai ser o dia dos concursos públicos, né? Então, quero ver como é que a gente vai fazer aqui o aulão de véspera, né? A gente vai ter que sacrificar um, né? Professor, e aí? Cara, futuro a Deus pertence. Eu lembro muito bem que nós tivemos um concurso, né? Da Universidade Federal de Rondonópolis, uns dois anos atrás, né? Agora estamos fazendo outro concurso, né? A universidade, ela é recente, ela é nova, né? Houve um desmembramento da Universidade Federal, então ela tá se organizando. Então, esse concurso tem que pensar no futuro. Dois anos podendo ser prorrogado por mais dois anos, né? Beleza? Bacana aí? Vamos lá para o conteúdo. Então, nós temos aí o conteúdo, né? Língua portuguesa, matemática, atualidades, né? Geografia, conhecimento gerais. Na verdade, se você for analisar aqui, isso aqui é só, né? Atualidades e nós temos um programa de atualidades aí com o professor Vitor Hugo e o professor Alex Mendes. A gente vai disponibilizar para vocês e com certeza aí as aulas de atualidades aí vão servir para tudo. Aí vamos lá. Bacana, né? Medida de expressão, um pouco de estatística, tá? Língua portuguesa, matemática, né? Exceto para técnico de contabilidade. Informática, né? Beleza, informática básica aí, né? Informática básica. Nós temos aí legislação, né? Ó, ética e função pública, ética no setor público, lei de improbidade administrativa, processo administrativo, né? Lei de acesso à informação, o seu decreto. Aí, princípios fundamentais, artigo 1 a 4, direitos e garantias fundamentais, artigo 5º, artigo 8º, né? Ok, né? Organização do Estado, dos poderes, dos princípios da administração, direito administrativo, direito constitucional aqui, agentes públicos, agentes políticos e servidores públicos, né? Legislação, né? Pesado, assistente de administração, completasso. O cara que fizer o nosso curso aqui, você pode ter certeza que ele vai sair muito bem nesse concurso, né? Vai sair muito bem, pode ter certeza disso aí, né? Aí, ó, gestão pública, governança, né? Processo de documentação, classificação, recebimento, arquivologia, técnica e contabilidade, tá? Técnica e contabilidade, contabilidade geral, contabilidade geral, contabilidade pública, AFU, né? São os três aqui, são as três, contabilidade de custos, né? Cara, aqui é quase contador, quase contador, viu? Quase contador, tá? Nível superior, língua portuguesa, matemática, atualidade, mesma estrutura do outro, né? Mesma estrutura do nível médio, né? Aí nós temos informática, beleza, né? Aí tem uma legislação aqui do SUS, então a gente não vai, essa parte aqui a gente não vai estar oferecendo, uma vez que é a mesma, né? É a mesma lá, processos, competências, espécies, né? A parte de legislação, perdão, a parte de legislação é a mesma lá, né? Ah, cargo de administrador, eu olho assim, sou administrador, mestre em administração, cara, muito tranquilo esse cara aqui, né? Muito tranquilo mesmo, né? Muito tranquilo. Contador, tá? Contador, tá? Aí você tem aí, né? Cara, contabilidade geral, contabilidade avançada, contabilidade de custos, AFU, contabilidade pública e contabilidade de custos, né? Aí, ó, contabilidade de custos, né? Pedagogo, tranquilo, né? Pedagogo, tá? Lei de diretrizes, né? É de base, a LDB vai despencar nessa prova aí, tá? Técnico de assuntos educacionais, aí tem a parte das legislações, das resoluções, pode vir estudar com a gente aqui, olha ali que eu falei para vocês, a 11.091, né? De 2005, que é, que vai regulamentar aí a carreira aí dos técnicos administrativos, não só da universidade, mas de todas as universidades federais do Brasil e institutos federais também. Meus amigos, vem estudar com a gente aqui, forte abraço, fiquem com Deus, espero vocês, tchau, tchau.